prende rede irregular enquanto fiscalizava a pesca predatória aqui. Olha aqui, pido, a Polícia Ambiental realizou-se patrulhamento embarcado a fim de fiscalizar a pesca predatória aqui no litoral, a fim de coibir a pesca de arrasto e que esteja em desacordo com a lei número 653 que prevê o defeso dos principais espécies de camarão que tem incidência na costa paranaense e parece que conseguiram, inclusive ver algumas redes irregulares instaladas aqui no litoral Eles conseguiram fazer com que essas redes que foram colocadas aí o pessoal também ter esse cuidado essa preocupação, até porque existe a lei então não tem que cumprir, os pescadores nada mais do que aquele pescador consciente, o pescador ele sabe que pode usar os apetrechos que ele pode usar, porém tem alguns que acabam né, também indo contra essa normativa tanto que né, ficou constatado que essa rede estava a menos de meia milha náutica da costa e assim, sendo a ação né, contrariava então o contido nesta portaria o material foi apreendido foi lacrado e depositado vamos ser afado aí por um prazo de dez dias até que o proprietário né, o responsável se apresente e o material será também descaracterizado e destinado para a destruição do ação se caso o proprietário não comparecer nesse prato e olha só o que chama atenção é que o pessoal da fiscalização está utilizando o sistema Google IRT né que constata então essa pelo mapa pelo satélite onde estão essas redes então é todo cuidado o pescador tem que ter muito cuidado porque realmente a fiscalização está monitorando isso inclusive pelo satélite